Fala pessoal, tudo bem? Felipe aqui do site MaisOrquídeas.com Hoje eu tenho pra vocês alguns itens muito legais Um kit com plantas adultas, um kit com pré-adultas, plantas fantásticas Vocês vão gostar e eu tenho algumas mudas muito legais também Que não podem faltar aí na sua coleção, tá? Antes de mais nada, o pessoal que pergunta como é que faz pra comprar tem duas formas Primeira forma é nos links que estão aqui na descrição do vídeo Ou se preferir, pode mandar mensagem nesse WhatsApp que aparece aí na tela, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem É aquela promoção onde você compra R$200 ou mais em orquídeas E ganha uma valqueriana de brinde e ainda tá valendo Então aproveita, tá? Na verdade são R$200 ou mais em produtos, tá? Só não conta o frete Então pode ser material de cultivo, podem ser outros itens também, tá? Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês E vocês escrevam aqui embaixo qual foi a planta que você mais gostou no vídeo de hoje Eu vou começar, gente, mostrando pra vocês Esse kit de plantas adultas, que é fantástico, tá? Esse kit ele vai com duas orquídeas A primeira é a belíssima Chialin No caso essa variedade aqui é a New City É uma planta já pra vir floração Uma planta em tamanho adulto, tá? Acertou o cultivo Logo tá vindo floração aí pra vocês Chialin que vocês já sabem, né, gente? Aquela planta de floração De cor intensa Um perfume maravilhoso E um tamanho grande também, né? Uma planta grandona, tá? Então, primeira planta do kit Chialin Ela vai junto com essa segunda planta aqui, ó Que é a Pastoral Mas ela não é a Pastoral Inocence Que a gente costuma trazer Essa aqui, no caso É a Pastoral Aniel Carnier Olha isso que coisa linda Semi-alba Flor enorme Perfumada Muito legal também essa planta, tá? Olha isso, gente Coisa linda Então tá aí pra vocês Uma vermelha e uma branca Num kit de catileias adultas Plantas lindas demais, tá? Aproveita Vou deixar pra vocês aí A foto da floração O valor desse kit aí Tá muito bacana, tá? Segundo o kit de hoje, gente Também tá fazendo um sucesso enorme Segundo a planta do kit De seis pré-adultas Que já tá aqui na mão, ó É essa daqui Que é a Chialin É a mesma planta Que eu mostrei no outro kit Só que aqui ela tá em tamanho Pré-adulto Olha só Que planta bonita, gente Mesma coisa, tá? Flor grande Perfumada Uma cor intensa Linda demais, tá? Segundo a planta Do kitinho Das pré-adultas, tá? Terceira, gente Tá aqui, ó Pink doll Pra quem gosta de coloração rosa Essa é muito bonita Uma planta realmente Bem bacana, tá? Foto da floração Vou deixar aí pra vocês E essa daqui É a mais precoce Em relação à floração Logo tá vindo flor Quarta planta Quarta planta do kit, gente Que tá aqui pra gente, ó Burana Beauty A Burana Beauty, gente Ela é flameada Amarelo com vermelha Linda demais, tá? Burana Beauty Amarelo com vermelha Muito linda Perfumada E ela floresce em cachos, tá? Então essa é a Burana Beauty E essa daqui sim É a Edisto Newberry Mais folhodona Aí a Burana Beauty Que eu mostrei anteriormente Ela é bem precoce também Tá? Assim como a Pink Doll E essa daqui É a Edisto Newberry Que é a flor roxa Grande e perfumada Tá? Então tá aí Até então Quatro plantas no kit Aí aqui nós temos A quinta planta Que é a Durigan Big Spots Gente, planta pintalgada Linda demais Entrando no kit também, tá? Perfumada Planta realmente Muito bacana Tá? Durigan Big Spots Tá? E aqui A gente tem Fechando o kit A Gisele Bintin, tá? Amarela Flor grande Bem perfumada também Planta de porte grande Muito legal Essas plantas aqui Você consegue Comprá-las individualmente Tá? Ela sai Na base lá De R$39 Cada uma Se você comprar no kit Você tem um desconto E além de tudo Você leva de brinde Uma Blazing Treat Uma Blazing Treat De brinde No kit com A6 Tá bom? Aproveita Kitzinho vale muito a pena também Muito legal esse kit Tá? Agora vamos falar Dessas mudas aqui Gente, ó Chegou a chegar Essas mudas aqui Que são mudas especiais Que também não podem faltar Na sua coleção Vamos falar de cada uma delas Vamos organizar aqui E a gente vai falando De cada uma delas Eu vou deixando a foto Da floração pra vocês Tá? Primeira planta Das mudas, gente É essa daqui, ó Lélia lundi cerulha Tá? Lélia lundi cerulha É uma planta já pré-adulta Muito legal Uma planta diferenciada Difícil ouvir Essa variedade cerulha Ainda mais rara Muito bacana Gente, dessa lélia lundi Veio só um pouquinho Muito pouquinho mesmo Mais uma lélia De porte baixo Aqui, ó No caso É a lélia perrine Lélia perrine Também Uma planta pré-adulta Pronta pra ver floração Logo, logo Muito bacaninha Essa planta também Tá? Vou deixar a foto da floração E o valor dela aí Planta pra coleção Uma lélia espécie Uma mini lélia Tá? Essa daqui, gente É uma planta espetacular Que é a lélia vercalzari Essa lélia vercalzari Ela é linda demais Porque ela é uma planta De porte muito grande Bem branquinha Com o labelo roxo azulado Bem forte, tá? Linda demais A lélia vercalzari Outra planta aqui, gente Ó A lélia rubra Isso aqui é muito procurado, gente Porque ela é Um rosa lá Bem escuro Quase indo pro vermelho Tá? Lélia rubra Muda jovem Essa daqui é planta De porte grande É uns dois a três anos Pra vir a primeira floração Tá? Então a lélia rubra Também tem aí Mais uma planta aqui, gente É a lélia jonguiana Essa daqui É planta de porte baixo Também Ela não cresce muito É uma mini lélia Tá? Linda demais Tem uma floração Muito bonita Que eu vou deixar aí Pra vocês E é uma planta também Que é raríssimo vir Bem difícil vir mesmo Essa daqui, gente É uma catileia híbrida De floração laranja Que é a blazing treat Gente, isso aqui Tá muito barato Tá lá perto dos 25 reais Acho que é 24, 90 Alguma coisa assim Tá? Muito, muito, muito Em conta Essa plantinha aqui Muito legal mesmo Tá, gente? E Fechando aí As mudas novas Que chegaram Tem essa planta Que fazia um tempo Que não dava as caras Por aqui Que é o Dendrobium Tirseflorum Tá? Dendrobium Tirseflorum Planta muito legal Gente, quem estiver assistindo O vídeo aí E quiser participar Dos nossos grupos De promoções do WhatsApp Escreve aí nos comentários Que assim que terminar a live Eu pego E mando o link Pra vocês entrarem Tá? A gente vai colocar detalhes De cada uma dessas plantas lá Direto no WhatsApp Sempre que chega material novo A gente coloca lá também Tá bom? Gente, Dendrobium Tirseflorum Vocês já sabem, né? Aquela planta que Porte muito grande Ela continua a florescer Em bulbos antigos Tá? Muito legal Mesmo Tá bom, gente? É uma planta que Vai demorar uns Três a quatro anos Pra primeira floração Fica enorme E os cachos de flores São muito legais Tá? Certo, gente? Ó, então Chegaram essas lélias Mini lélias aqui Ou muda pequena, né? Dependendo da variedade Kit com seis pré-adultas Muito legal também E o kit ali Com pastoral e xialim Tá? Várias opções vocês têm aí Pra complementar A coleção de vocês Tá? E amanhã tá chegando Mais novidade também Tá, gente? Vira aí, gente? Quanta coisa legal Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal E indica pros seus amigos Pra virem participar aqui Da comunidade do site Maisorquídeas.com Queria agradecer o carinho De todos vocês Forte abraço E até mais